A Aston Martin tem reclamado que o novo regulamento prejudicou equipes com o baixo reiki, mas se você acha que eles estão apenas reclamando e fazendo nada, está enganado. Hoje nós vamos falar justamente das mudanças no carro da Aston Martin. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e sim, a Aston Martin tem buscado recuperar esse tempo perdido, quase que literal, as voltas têm sido bem mais lentas do que no ano passado, mas nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre isso e também um pouquinho sobre a temporada e o que esperar da Aston Martin nesse ano de 2021. Lembrando sempre que nós temos o Ressaca F1 Express com vídeos bem curtos e informações das mais diversas equipes, aqui nesse canal nós temos informações mais relevantes e lá as demais informações, então entra lá, se inscreve, já temos quase 10 mil pessoas lá assistindo os vídeos, é só você ir aí na descrição e poder ver o canal, beleza? Então vamos aqui ao que interessa que é os upgrades ou são os upgrades da Aston Martin. Nós temos já que começar falando o seguinte, eles não estão parados desde o início da temporada, tá? Eles têm apostado em desenvolvimento de forma bastante agressiva na tentativa aí de alcançar a concorrência. A matéria que eu vou estar aqui destrinchando para vocês é do motorsport.com, tem tanto em inglês quanto em português, você pode olhar aí na descrição. A começar que os sidepods e as várias superfícies aerodinâmicas que os cercam viraram o grande foco de desenvolvimento da equipe. Os sidepods já estavam compactos no carro de 2021, mas num esforço para aumentar ainda mais a performance, eles então diminuíram mais um pouco, reduziram o tamanho do injetor como consequência o tamanho do sidepod. Eles também buscaram ganhos adicionais com a asa lateral que se estende da cabine até a borda do assoalho, enquanto uma placa final muito maior é usada para definir a sua borda, que você está vendo aí na imagem que é a seta branquinha, essa seta branquinha é justamente isso que eu falei agora. Essa mudança é extremamente interessante porque está mais de acordo com a filosofia aerodinâmica que a equipe já tinha quando era a Racing Point, então eles mudaram um pouco o conceito no meio do caminho e voltaram para a ideia anterior. Agora presta atenção na setinha azul. Mantendo a superfície aerodinâmica presa ao sidepod, tem que ser citada a barbatana em forma de lâmina presa no sidepod, que é justamente a setinha azul. Antes havia sido montada horizontalmente, mas agora está ampliada e fixada em um ângulo de quase 45 graus, portanto mais uma mudança. Agora preste atenção na setinha verde, logo abaixo da seta azul. Essa parte agora ela se inclina, alterando a proporção e sua divisão do fluxo em torno do sidepod. Então você tem várias mudanças numa única região do carro. Várias mudanças visando naturalmente ganhos aerodinâmicos na mesma região do carro, porque todo o ar que passa por aí influencia em como ele chega na traseira, por exemplo. Eles também revisaram o design dos espelhos retrovisores e dos suportes, com o suporte do cockpit agora em um ângulo reto, que vai ser a tal seta vermelha na ilustração que está aparecendo para você. Como consequência da rigidez, o suporte inferior que passava por baixo do espelho foi removido, e o encaixe do espelho é pendurado sob a estrutura por meio de dois suportes ao invés de um, enquanto a montagem inferior se conecta diretamente ao espelho. Já na imagem que você vai ver agora, você consegue ver que há uma mudança entre Bahrein e Imola nesse fluxo, na forma com que o carro tem esse design na área lateral. Você vai ver que a seção em rampa do chassi atrás também foi abordado como parte da atualização, e a rampa foi aumentada significativamente. Isso visa não somente ganhos aerodinâmicos, como também fluxo interno para resfriamento. Ou seja, também teve como resultado a revisão da tampa do motor, com a forma da saída de resfriamento sendo alterada para acomodar a rampa mais longa. Você consegue verificar isso olhando ali para o símbolo da BWT. A equipe também apresentou uma nova asa traseira em Imola, é uma solução para a qual o time se voltou antes em suas formas anteriores e irá reduzir o arrasto criado nas extremidades externas, enquanto ainda fornece o downforce necessário da seção central. Agora nós vamos passar para o assoalho. A Aston Martin começou com um recorte de assoalho em forma de Z, que agora é preferido pela maioria do grid. Mas seu primeiro esforço não foi tão expansível quanto a nova solução que chegou na primeira corrida da temporada, que é essa imagem que você deve estar conferindo na direita. Esse é um pacote de atualizações que a Aston Martin tem feito no seu carro, visando aí ganhos aerodinâmicos justamente para diminuir a perda para os seus rivais, que está sendo bem grande, nós bem sabemos. Lembrando, essa matéria está toda ali no motosport.com, você vai ver que eu tirei de lá, então os créditos estão aí para eles, para vocês clicarem e acompanharem a matéria. A Aston Martin tem como expectativa, ou tinha pelo menos, brigar pelo terceiro lugar de construtores, e não tem sido bem isso que nós vimos até o momento. Nas duas primeiras corridas tiveram vários problemas de performance e também de confiabilidade, e naturalmente estão um pouco mais para trás na tabela. Hoje, a Aston Martin parece estar atrás de McLaren, de Alfa Tauri e também até mesmo da Ferrari. É difícil falar se ela vai conseguir recuperar, se vai passar um ou outro, porque nós não sabemos até que ponto cada uma das equipes estão melhorando os seus carros para 2021. Nós sabemos que a Red Bull e Mercedes vão manter aí um belo desenvolvimento para 2021, justamente porque estão brigando por título. Mas e as demais? Vale a pena ficar investindo dinheiro num campeonato, entre aspas, de transição? Nós não sabemos, e é claro que vamos ter que acompanhar o campeonato para descobrir se a Aston Martin vai recuperar terreno ou não. O que você acha? Diz aí nos comentários, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou! Nós temos aqui informações interessantes sobre Fernando Alonso e sobre Lando Norris. A primeira, justamente sobre o Fernando Alonso, é onde ele fala do seu desempenho no grande prêmio de Imola, que foi um pouco abaixo do esperado, ainda mais depois da boa corrida que ele vinha fazendo no Bahrein, antes de ter que abandonar. Fernando Alonso admitiu que já trocou de equipe de categoria muitas vezes, mas que isso não é desculpa e não será em nenhum momento para ele. Ele precisa, sim, de um período de adaptação, mas não tem como ficar dando desculpas pelo mau desempenho. Alonso também concluiu que ele vai estar melhor em Portimão e que ele não teve uma boa performance em Imola e tem que falar não pela equipe, mas por ele. Ele tem que estar mais preparado para a próxima prova, não importa se tem pouco ou nenhum tempo no carro. Alonso ainda diz que não se pode chegar a 100% de um dia para o outro, vai levar tempo, mas que aos poucos vai melhorando e vai ganhando mais confiança no carro. Alonso está de volta à Fórmula 1 após duas temporadas e chama a atenção por ser um bicampeão mundial. É claro que a idade já um pouco avançada para os padrões da Fórmula 1 moderna o colocam como um dos pilotos a serem observados, se realmente vai estar com aquela velocidade que se espera dele. De qualquer forma, o desempenho de Alonso num primeiro momento foi muito animador e nessa segunda corrida nem tanto, mas marcou seus primeiros pontos graças a algumas punições que aconteceram principalmente no caso do Kimi Raikkonen. Alonso vem com o objetivo de ganhar o terceiro título mundial justamente com a Opini a partir de 2022, onde terá um novo regulamento.